E este vídeo tem como parceiro a Upsportsbet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. O link tá na descrição e no comentário fixado, então não perde tempo e já faça seu cadastro. É não, Dom. Mas ao mesmo tempo tais querendo se bater em todo mundo aqui, entendeu? Não, mas vocês aqui do... Não, 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 não. Peço desculpa, mas não estou bem com os caras aqui, vem. Valeu. Não, não, não. Não, ô, 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 ô. Tá estressando. Só uma gola. Ô, ô, ô. Gosteiado pra caralho, Dom. Mas aqui, ó. Climaxeiro, tu tá na cima. Aqui, ó. Não, assim eu não acho que você possa sair. Você não corta a câmera e vai ser um... Tá decidindo a dinâmica dessa brincadeira final aqui com o Vitor Wolf. Eu treinei também, velho. Eu treinei também. Pegadinha, mano. Pegadinha, velho. Pegadinha. É uma artista, velho. É isso?